Eu fui convidado e, realmente, o convite nos honrou muito, depois de 33 anos, voltar à presidência desse querido time, essa querida equipe, para nós é motivo de muita alegria, sabendo que nós precisamos, sim, de ter companheiros, de ter pessoas que entendem o nosso propósito, e hoje, realmente, é um momento de confraternização, onde nós iremos apresentar a comissão técnica e o plantel será apresentado dia 10 de dezembro. Espero que nós tenhamos sucesso. A comissão técnica são pessoas de muito galarito, de muita responsabilidade, de muitos conhecedores. Então, eu acredito que nós tenhamos, sim, sucesso absoluto. É isso que é o nosso dever, contar com todos, e sabendo que responsabilidade é grande, mas nós vamos empenhar ao máximo, para não decepcionar a nossa querida torcida. Diria que 70% já está em pré-contrato já feito. Eu até preferi não divulgar os nomes, e que se o treinador achar por bem, ele divulgar, sim, mas eu mesmo não... Mas procuramos de melhor, de acordo com as nossas possibilidades, para trazer, para disputar o Mineiro desse ano. Sim, sim, mais ou menos 40%, 50% foi do plantel que encerrou o Campeonato dos Dias da Série D. Então, acho que vou deixar a surpresa para a comissão técnica, né, e que a surpresa maior será no dia 10 de dezembro. Conto com vocês também, lá na apresentação do plantel no dia 10 de dezembro. Sete anos, campanha muito boa, parabéns a todas as diretorias anteriores, Maurício Cunha, o Marcão, do Tata, e agora com o Ronaldo. Enfim, nós temos muita expectativa, a contratação do Rogério foi fundamental, a diretoria, a equipe técnica toda montada, treinadores, enfim, o time praticamente já desenhado. Estamos saindo com uma proposta muito anterior, para buscar realmente o nosso espaço e trazer melhores atletas e que vistam a camisa do Cápia aqui em patrocínio. Olha, nós, como foi falado pelo secretário, já está sendo licitado, esperamos que para o Campeonato Mineiro já esteja pronto. Olha, a SAP é um caminho mais real e mais palpável para qualquer time. Se for possível fazer, vai ser uma bênção para o Cápia ter essa oportunidade. Nós vamos sair dessa condição de estar, entre aspas, mendigando, buscando, no supor, e partir realmente para a profissionalização do futebol. É todo sonho nosso aqui para o SAP patrocínio. A Série D, como a Série do Mineiro, sempre tem. Nós estamos melhores campos, investindo em tudo isso, em infraestrutura, transporte, logística, cedeno, espaço, enfim. Tudo isso tem a nossa participação. A única coisa a ressaltar aqui é o trabalho de unificação de todas as diretorias, tanto as passadas como as presentes. Olha, a expectativa é a melhor possível. A gente está com a diretoria nova. Eu saí da presidência e fui para a vice-presidência, mas estou sempre ao lado do Ronaldo para que ele precisar. Eu estou disposto a ajudar. E, juntamente com os demais diretores que estão à frente do Clube Atlético Patrocínio, a gente tem certeza que, no ano 2024, o SAP vai fazer um bom campeonato mineiro. E a gente, a expectativa nossa é que isso seja a melhor campanha de todos os anos, né? Então, a gente está trabalhando junto com o presidente Ronaldo, com o Rogério Henrique, que é o treinador já contratado, com o Leonardo Silveira, que vai ser o executivo de bola, com os demais companheiros da diretoria, para que a gente possa fazer uma equipe forte e ter sucesso em 2024. Olha, realmente, nos dois últimos anos, com a minha gestão, nós nos safamos na última rodada, né? Em 2022, foi na última rodada contra o Cruzeiro, para onde a gente ganhou dele. E, em 2023, a gente foi para o Triangular da Norte. E a gente está fazendo um planejamento, que, em 2024, a gente não corre o risco de ir para esse Triangular da Norte. A gente quer fazer uma equipe forte e que possa representar a cidade de Patrocínio no campeonato do Rio, com galhardia, né? Que a gente tem esperança de conseguir uma vaga na semifinal e, quem sabe, na Copa do Brasil. Não, não. A gente, o que espera é os empresários de Patrocínio, na hora que eu, que o Ronaldo ou outro diretor for visitar, para que vá pedir uma ajuda que possa nos receber e nos ajudar, que é muito importante para a cidade de Patrocínio. Boa noite para nós. Hoje, nessa noite de terça-feira, a gente está presente aqui nesse momento tão importante. E quero aqui cumprimentar o Rogério Henrique, né? à frente aí do treinamento do nosso clube, um clube que nós temos muita estima e carinho na nossa cidade de Patrocínio. E hoje, nesse momento oportuno, nós vamos conceder amanhã, protocolar o título de cidadão honorário com uma pessoa tão importante que nós estamos entregando o nosso clube na mão da condução dos treinamentos e mostrar toda a eficiência e a eficácia com os resultados dentro do nosso município e dentro do nosso estado de Minas Gerais. Bom, primeiro, agradecer a presença do nosso custo, presidente da Câmara, Leandro Paché, do nosso amigo particular. Entendemos a importância desse matérico da primeira divisão, mas entendemos também a expectativa do prefeito. Agradecer mais uma vez o professor Leandro Marro, nosso secretário, Laura Henrique, e principalmente o nosso presidente, Arnaldo Correia, que nos incluiu, de brigar por algo maior quando vem na competição. Um acordo, o Bargama, o nosso fórum de vereadores, o acordo do deputado, o nosso fórum de todos, os nossos funcionários, tenho certeza que nós estamos para subir um degrau e buscar algo maior na competição de 24. Parabéns com a parceria com o privado, né, onde o dinheiro foi aplicado e voltado para o fórum de batelha patrocínense. O fórum de batelha patrocínense é um patrimônio cultural e esportivo da prefeitura do Fórum de Patrocínense, hoje o nosso prefeito é prima de muito carinho, está lá no time da cidade, hoje é uma noite, é o patrocínense, uma apresentação da comissão técnica. Então, os aí, acho que é uma parceria que é bem feita, sólida, como o ferro e o aço, e o prefeito municipal nos pediu que a gente fosse um braço no clube de batelha patrocínense que a temporada de 2024 seja um trabalho de sucesso. Sim, sim, vamos fazer uma revitalização geral, vamos fazer uma entrada de acesso para o possível visitante no local do Carte, vamos fazer algumas reivindiculações junto da Federação Mineira, isso aí é importante, o prefeito realizou isso para a gente e deu a palavra para os meios de comunicação, para a gente estar ali para atender as demandas do prefeito e fazer o que é necessário, a Federação Mineira, juntamente com o visual de engenharia técnico, bombeiros, e a VCB pode a gente nos orientar para fazer a coisa certa, onde o campo pode passar para a adequação para os jogos do clube, o clube até para o Brasil no mineiro. O órgão de assaltar a gente está tranquilo, a gente pede o apoio também das empresas, empresários, das pessoas ligadas, dos torcedores, a gente pode ter só os torcedores, a gente está utilizando essa maneira, essa ferramenta que é o homem, o vínculo do torcedor sendo o décimo jogador do clube até para o Brasil na verdade, primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, pela primeira vez, a expectativa é grande, acho que a gente veio de bons trabalhos, e quando a gente aceitou o convite para dirigir o capa, a gente foi extremamente feliz, sabe da responsabilidade que temos, é uma grande equipe, uma equipe que já vem se mantendo há muitos anos na primeira divisão, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho para dar alegria ao nosso torcedor. Sobre contratações, já temos algumas andamentos, já temos alguns pré-contratos finalizando, finalizados, para a gente no início de dezembro já estar dando início ao trabalho. Na verdade, temos alguns jogadores que já jogaram a Série B pelo PAP, jogadores que já tiveram a passagem aqui na bela campanha que foi feita na Série B, então assim, jogadores que já têm identificação para o clube, identificação para a torcida, identificação na cidade, isso é muito importante, os demais atletas que a gente vem escolhendo, a gente vem buscando um perfil de jogador aguerrido, jogador guerreiro, jogador que risca a camisa realmente do clube, às vezes, muitos perguntam, sabe por que você não traz um jogador de nome, um jogador mais veterano, aquele cara mais conhecido, primeiramente, assim, o nosso perfil de escolha, tem que ver se o jogador está comprometido, se o jogador realmente vai se doar pelo patrocinense, esse é o perfil de contratação que nós temos que buscar e que a gente vem buscando no mercado.